Fala Tanquinho, fala Tanquinha, tudo bem com você? Guilherme falando aqui e faz tempo que não temos um áudio aqui no nosso canal, né? Mas vamos voltar a mudar isso daí. Antigamente tinha mais, quem é das antigas Tanquinho Raiz sabe. Se é Tanquinho Raiz, reage a esse áudio aqui com um coraçãozinho pra eu saber. De toda forma, o Rony e eu estamos neste exato momento em Montevideo, capital do Uruguai. E estamos aqui já faz mais ou menos dois dias e comemos boas opções de carnes, né? Comemos alguma coisa em casa, assim, um coraçãozinho de frango, uma carne moída. Também comemos na rua, fomos a um restaurante e comemos num belo dia um pulpa, não sei exatamente o que é, parece uma fraldinha, assim, mas disseram que era a especialidade da casa. Morsidia, que é uma espécie de linguiça feita de sangue. Comemos também modierras, que é como se fosse a glândula timo. E hoje comemos uma outra refeição que envolvia o assado de tira, que é como se fosse a carne da costela, só que cortada em outra direção. E comemos também, tinha um pouquinho de salada e até uma ou duas batatas, assim, feitas também na parrige, estava bem gostosa. Agora, fora de casa, quando a gente vai ao restaurante, a gente acaba optando mesmo por opções que são nessa linha, né? Um churrasco, uma salada, uns legumes, algo assim. Porque a gente sabe exatamente o que tem. É muito gostoso, é muito saboroso e está dentro dos nossos objetivos, do nosso estilo de vida, do nosso estilo alimentar. E quando a gente, na rua, vai consumir alguma outra coisa, é mais difícil que ela esteja adequada ao nosso estilo de vida. Uma torta, uma sobremesa, qualquer coisa do tipo, provavelmente vai ter um monte de farinha, açúcar, às vezes óleo vegetal, óleo de soja, ou algo assim. Que, para uma exceção, até vai bem. Mas se for comer isso todos os dias, não vai tão bem assim. E é um pouco triste isso, porque se por um lado isso é muito bom, né? Essas opções que a gente come, são muito gostosas e facilitam a vida. Por outro, ter outras opções e saber, né? Que, ah, esse bolo aqui é muito saboroso, é feito com farinha de amêndoas em vez de farinha de trigo. Por exemplo, já seria um grande alento para provar ainda mais diversidade de comidas. É uma raridade encontrar algo assim na rua, né? É uma raridade encontrar essas opções que saem desse básico de carne, peixe, ovo e salada. No entanto, o que a gente tem que pode facilitar isso, né? A gente tem a possibilidade de fazer receitas low carb ou cetogênicas que são gostosas de verdade e saudáveis de verdade. E se mais pessoas, mais estabelecimentos tivessem acesso a essas receitas, seria ainda mais fácil viver. Não dá para a gente definir quem que vai ficar fazendo as receitas ou não vai, né? Não dá para mandar as pessoas aqui no Uruguai saírem fazendo receitas low carb. Mas o que a gente tem como opção é fazer na nossa própria casa. E você tem essa opção também. Fazer receitas low carb gostosas de verdade na sua casa. Inclusive em reuniões de família, em reuniões de amigos e por aí vai, você sempre pode levar essas receitas e compartilhar com todas as pessoas. Acaba ficando uma coisa muito gostosa, muito saborosa. E que você acaba ajudando as pessoas até a serem saudáveis. Nesse exato momento, a gente está numa promoção especial do nosso livro de receitas. Na verdade, adquirindo o livro hoje, você recebe o livro na sua casa, com as 150 melhores receitas low carb que a gente já fez. Você recebe na sua casa, com frete grátis. Você recebe também acesso imediato à versão digital do livro, para já ir aproveitando, para já ir curtindo esse livro. Também recebe acesso vitalício à nossa Masterclass, como eu agressei com receitas, que ajuda você a separar quais receitas dá para comer sempre mesmo. E quais é melhor, moderar a frequência, comer mais ocasionalmente, para conseguir emagrecer, se esse é seu objetivo. Você recebe ainda algumas aulas extras, que fornecemos também para você. E dessa vez, você ainda vai ganhar mais dois presentes, só para quem entrar esta semana. Você vai ganhar também, entregue na sua casa, uma caneca personalizada do Sr. Tanquinho, com frete grátis. Você vai receber lá em casa, esse regalo, esse presente para você. Vai receber acesso vitalício ao nosso clube de receitas. O que é o clube de receitas? Basicamente, quando a gente fez o livro, a gente teve uma dificuldade até para achar 150 melhores. Ficava na dúvida de uma receita ou de outra, se essa vai ou se essa fica, mas tinha limitado a quantidade de receitas do livro. E a gente fez esse livro, a reedição dele, em julho de 2022. Desde então, a gente vem explorando ainda outras receitas, mas não dá para editar o livro e colocar mais lá dentro. Só que existe um jeito de você receber as novas receitas, sim, que é no clube de receitas. Todos os meses, a gente manda um arquivo digital, em formato PDF, para os assinantes desse clube. E os assinantes pagam para fazer parte disso, receber receitas novas todos os meses. É um clube mesmo. Dessa vez, você pode ganhar isso aí, um acesso vitalício a ele, sem pagar nada a mais por isso. Basta você se inscrever e receber o livro no link abaixo. Então, recapitulando, no link abaixo você vai receber o livro, entregue na sua casa com frete grátis, a caneca, entregue na sua casa com frete grátis, nosso curso online de emagrecer com receitas, acesso vitalício a ele, a versão digital do livro, acesso vitalício a ela, e o nosso clube de receitas, com receitas novas todos os meses, com acesso vitalício a ele também. É muita promoção. Essa é a Semana do Consumidor. E, sinceramente, eu recomendo que você aproveite essa oferta. A gente nunca fez algo assim com esse livro e não vai fazer de novo. Não vai ter a Semana do Consumidor, as canecas vão se esgotar, elas são limitadas, tá? A gente tem apenas 30. Então, recomendo que você aproveite e garanta o seu com todos esses presentes e regalos. Beijos e abraços diretamente de Montevideo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Garanta o seu livro agora.